Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Se você olhar deu pra me ver, e você quer me ter Mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas, eu vou lá não basear a dor Deixa aberto a mão, se pima por favor Cabe mais uma vez, que o papo te dá um trato Se te entrega e vem sem medo, pô Hoje em dia se é mal, na roda da barinha Então vai pra as amigas, tá boa Ele rola, bebê, sacanagem é no tipo Se te entrega e vem sem medo, pô Hoje em dia se é mal, na roda da barinha Então vai pra as amigas, tá boa Ele rola, bebê, sacanagem é no tipo Sacanagem é no tipo Eu não tô de cara aberta, vou descer o meu no teu pau Desce no pau, desce no pau A louca só tem que ter a cara pra ficar legal Desce no pau, desce no pau De te perder, vai passar É difícil, é o R&D É difícil, é o R&D É difícil, é o R&D Quer fuder, guarde cabelo, caxia Eu fiz o jet, vai e manda o passer Fique lá na casa, ele é meu trem de graça Aproveite e deixa, vem lá da queixa Pulei a janela, chamai morango pra beijo Corri de ciúmes, ela com os amigos Várias ocorrências, tem vários que me escondem Mas é sigilo meu e dela, cores, aquarela que faz dor Mas é sigilo meu e dela, cores, aquarela que faz dor Pulei a janela, chamai morango pra beijo Pulei a janela, chamai morango pra beijo Pete fish, pete fish, pete fish, é o RP Pete fish, pete, L, C, quer foder, guarde, cabelo, cachinha Eu fiz o jet, pra irmã do parça Fique lá na casa, ele é motor de graça Aproveite e deixa, vem ela da queixa Pulei a janela, chamai morango pra beijo Corri de ciúmes, ela com os amigos Várias ocorrências, tem vários que me escondem Mas é sigilo meu e dela, cores, aquarela que faz dor O L.C. que te bota a fé Mas é sigilo meu e dela, cores, aquarela que faz dor Pulei a janela, chamai morango pra beijo Que por isso faz, que por isso faz O L.C. que fala o que te conhece Que por isso faz, que por isso faz Eu tô ficando impressionado Qual que fala essa mena se apega Cada vez que tá impressionado Qual que fala essa mena se apega Ela tirou pra na check pra botar na boca Ela tirou pra na boca Pegu que eu vou botar E aí Ei! 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 Ei!신! Chacoção! 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 Ficoam сотрудование! Ei! 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 Ei, ei Vai, vai, vai checai! Ei, 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 ei É no som da batida, tô tombo, xeré com a copa quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra laje na dor se embolando Fecha os olhos agora e vai movimentando, imagina a cena, tô por cima, cavocando Ebolando devagar, tô vai sentando, vai sentando É no som da batida, tô tombo, xeré com a copa quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra laje na dor se embolando Fecha os olhos agora e vai movimentando, imagina a cena, tô por cima, cavocando Ebolando devagar, tô vai sentando, vai sentando 10 e faixa tá em campo do jeitinho que tu gosta Já convoquei as amigas e a resenha fluiu Ai, mas que delícia só tretar do Hot Wheels Mas que delícia essa teta do Hot Wheels Mas que delícia essa teta do Hot Wheels 10 e faixa tá em campo do jeitinho que tu gosta Com a camisa do Brasil de radinha e de pistola Vou te fazer uma proposta E se eu falar bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra teta do Hot Wheels E se eu falar bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra teta do Hot Wheels Já convoquei as amigas e a resenha fluiu Mas que delícia essa teta do Hot Wheels Mas que delícia essa teta do Hot Wheels Mas que delícia essa teta do Hot Wheels Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, oh desce Entra na batida O resto tu esquece Esquece Quando o DJ mandar Menina você desce Desce, oh desce Entra na batida O resto tu esquece Esquece Você desce Você desce Você desce Você desce others Acredita na batida Você consenta sim Vai descendo pra mim Demorando de um jeito que eu nunca vi Você consenta sim Vai descendo pra mim Regorando de um jeito que eu nunca vi Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece Quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece Quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece Você desce, você desce, você desce, vai Você desce, você desce, ah 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 Concentra assim, vai deslendo pra mim É rebolando de um jeito que eu nunca vi Se concentra assim, vai deslendo pra mim É rebolando de um jeito que eu nunca vi Se desce, vai, que a minha paz É rebolando de um jeito que eu nunca vi Se desce, oh desce Se desce, vai, que a minha paz É rebolando de um jeito que eu nunca vi Se desce, oh desce É rebolando de um jeito que eu nunca vi Obrigado.